Quando o primeiro reino é nação do mundo, eu sou jantar e não tem cor, eu sou ninguém A mais de mil anos atrás num mal de Itafet Sari Igualmente de Sassanthas uma maldição sugerir Mas não é uma simples maldição se quem o rei dela seguir A meia-se era tanta mesma pra tirarem a sua vida Não poderam destruir seu lugar Espalhados pelo mundo, 20 dedos tão agora Até parar nas mãos de um garoto Então é bom que o mundo se prepare Sua cruz está de volta agora Marca as regras do corpo, a luz é bem melhor na pele O rei tá de volta, então que o massacre comere Mulheres, crianças, artejam, trazem como o velho Mas porque eu não consigo dominar esse moleque Reife dizendo que quer me enfrentar, eu vou acabar com a sua vida Tenho a certeza que quando o rei me libertar Te dou rumo a garantia que você será o primeiro Rescuto ou vencer Vou acabar com todo o seu mundo inteiro Tão salva que eu posso até te ajudar E eu te satune, mas veja bem Assim que liberto eu farei que a saúde mata seu amigo E eu tomei Esse arrependimento é impossível para alguém, tô fraco assim Quero saber quem te deu verme, o som pra encosta a mão em ti Ajudar, tentei, mas não colaborou comigo A diferença é clara, veja na sua cara o piso Tá na hora de conhecer Jujutsu de verdade Sinto a responsão de Jujutsu de verdade Eu sou bem-vindo ao meu santo ar Mar é parede, onde está o inventor Sempre frente Segura o rei das maldições O rei, o rei, rei da invaldições Se você achar que pode mudar o mar e tal como é tão grande a ofensão Espera a sua tela acabar com o seu mundo inteiro Segura o rei das maldições O rei, o rei, rei da invaldições Troque de novo, não, não posso acreditar Então quer dizer que o garoto, ele não vai mais voltar Até vivo sem coração, mas ele não pode viver Agora a situação mudou Garoto das sombras, eu tenho planos pra você Saiba, as coisas mudaram, eu posso até curar seu coração Por um momento, pode terem tomar o seu corpo, vamos aceitar esse trato Tá uma batalha, caso eu vença você terá que aceitar a condição Desmonto é lá, agora está formado o par Então quer dizer que faria tudo, mas não pode fazer nada Você é só uma piada Se é dia que fez sua cara, você tentou tomar a minha alma Dessa vez eu posso deixar passar, mas eu terá uma segunda vez Se põe no seu lugar E eu te avisei, que não teria uma segunda vez Nunca você passaria, repudia para se encostar em segura também Tantos cantos não pode suportar, verme tá perto demais Então sai, o seu instituente ajoelhar Pode abaixar o resto, a cabeça tá alta demais Eu te dei lugar de bala, só que foi perda de tempo Então suma, insolente como você atreve A dar uma ordem para mim, su-cura Cara de lava diga o que cê quer Caso me acerte ou um golpe se quer Faça qualquer coisa que cê quiser Como eliminar cada um banho e chapulha É só isso que cê tem E a me acertar não foi isso que diz Com a lua passando eu posso ver bem Tô no tamanho da sua tolice Gera necessidade, tá pro império de se mover Até o momento que eu permitir, o meteoro cai Ai então não, ai então não, podem fugir Ai desse olho pra você morrer Garoto, então venha marrogará Devo matá-lo antes de se adaptar Sinto a mesma tela, santuário, malevo, leite Tudo absente, medo da minha expansão O estilo finalizado, vejo uma grande expansão Meus parabéns garoto, por você não ter me controlado Vejo inocentes mortos, vejo o estrago que foi causado Querem matar esse ranjo caído nesse caço Se vocês terem um problemão Ranjo caído, faço minha apresentação Eu tô pedindo meu santo ar Mar na parede Onde estou me plantar Simplesmente Sou curar o rei das maldições O rei, o rei, rei das maldições Se você achar que pode me domar, então come É tão grande a ofensão Espera só até eu acabar com o rosto inteiro Sou curar o rei das maldições O rei, o rei, rei das maldições E aí E aí E aí E aí